Passei o final de ano trancada dentro de casa, porque aquele bichinho que está rodando aí, sabe, há dois anos, que ninguém aguenta mais, me pegou. Pois é, me pegou. Aí eu fiquei isolada em casa, aqui na janela, vendo a movimentação, vendo as pessoas na rua, e como é difícil, gente, ficar isolado, preso dentro de casa. Ai, que troço ruim. Mas agora, graças a Deus, eu tô bem, tô me recuperando bem, né? Quer dizer, eu já tô bem, já tô bem legal. Deixa eu arrumar aqui, peraí. E a Megan e o Felipe não tiveram nada, só eu tive, só eu peguei. Eu acredito que porque a minha imunidade baixou, por conta da privação de sono, vida de mãe, né? Normal. Então me deixou mais suscetível, mais vulnerável. Então obrigado, Jesus, por restaurar a minha saúde e porque eu estou aqui, de pé. E sempre quando a gente passa por alguma situação de perigo, alguma enfermidade, situação na saúde, como eu passei agora, a gente para pra pensar, né? A gente fica mais reflexivo e pensa nessa fragilidade do nosso corpo, na brevidade da vida. E eu pensei, falei, gente, será que chegou a hora de ir embora? Chegou a passar pela minha cabeça. E como é que está a minha comunhão com Deus? Será que eu estou preparada, de fato, pra me encontrar com a eternidade? Porque realmente nós sabemos que só existe dois caminhos pra nós. A partir do momento que fecharmos os nossos olhos dessa terra, já era. Acabou a chance de se arrepender. Acabou a chance de se voltar a Deus. Por isso que a Bíblia é clara, né? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Enquanto você tem vida. Enquanto há chance pra você. Porque depois já era. E assim aconteceu com as pessoas. Naquele passeio, eu estava vendo as matérias e vendo o vídeo muito forte, né? Aquela cena da montanha caindo, né? Do cânion caindo sobre os barcos das pessoas que estavam ali turistando no Capitólio. E eu fiquei pensando muito nisso. As pessoas estavam num momento de lazer, com a família, se divertindo, admirando o lugar. E jamais, você acha que passou pela cabeça de alguém que eles morreriam daquela forma? Com o monumento desmoronando sobre eles? Com o cânion desmoronando sobre eles? Claro que não! Por isso que quando a Bíblia nos fala sobre que a volta de Jesus, né? Seria como os dias de Noé, que as pessoas estavam comprando, vendendo, vivendo suas vidas normais. Se divertindo, casando. E de repente, o dilúvio veio, a arca fechou e muitos morreram. Nós falamos tanto da volta de Jesus, de que Ele virá em glória nas nuvens, que Ele virá buscar a sua igreja. E nós sabemos disso. Mas Jesus voltou pra essas pessoas ontem, num passeio, num final de semana, num momento feliz com a família. Jesus voltou pra essas pessoas, através da morte. Jesus pode voltar pra você e pra mim, a qualquer hora. E onde é que você vai passar a eternidade? No céu ou no inferno? E que eu e você estejamos em alerta pros sinais que Deus nos dá. Há dez anos atrás, um homem, um médico, analisando a montanha, vendo a rachadura que havia nela, que ela haveria de cair. E ele até escreveu no Facebook dele, essa pedra vai cair. Depois de dez anos. Olha a tragédia que aconteceu. Engraçado que Deus sempre deixa os seus alertas do perigo iminente à frente. E foi o que aconteceu com essas pessoas. Eu vi os vídeos e tinha gente gritando, sai daí, sai daí, vai desabar, vai desmoronar, sai daí. E infelizmente, de acordo com alguns relatos que eu li, o som, o som nesses barcos, acho que tem uma certa competição de quem tem um som mais alto, foi que impediu essas pessoas de escutarem os avisos, né? Os gritos de quem tava vendo a distância, que aquele cânion ia cair. E infelizmente o pior aconteceu. Então, abaixa o volume do mundo aí, abaixa esse volume pra poder escutar a voz de Deus te dizendo, sai daí, não faça isso, não vá por esse caminho de maldade, abandone os seus pecados, a Megan tá aqui, do lado confirmando, abandone essa vida de maldade que você leva, que vai te conduzir ao inferno. Como diz a Bíblia, é louco, e se hoje te pedirem a tua alma, o que você tem preparado, né Megan? Então não é hora de você ficar encantado, distraído com as maravilhas desse mundo, e não prestar atenção aos sinais, ao alerta, ao sai daí, muda a rota, vira a direção, vai embora, fuja, fuja do pecado, fuja de tudo aquilo que te afasta de Deus, porque o tempo está acabando, pra todos nós. A cada dia que passa, é um dia a menos, pra se viver, e o dia da morte vai chegar. Pra onde é que você está indo, pra onde eu estou indo, vamos avaliar a nossa vida. Inclusive eu estava lendo um dos comentários de um dos vídeos que eu fiz aqui, e um jovem escreveu assim, Eu nem penso nisso, eu já sei que eu vou pro inferno mesmo, isso mexeu tanto comigo, e me deixou tão triste, de perceber que existem pessoas que estão sim, indo conscientes para o abismo, indo conscientes pro inferno, e tá tudo bem. Essa pessoa não se importa em passar a eternidade, da onde jamais sairá, longe da presença de Deus. Ardendo no fogo do inferno, por toda a eternidade, aonde há choro, pranto, ranger de dentes. Não é possível que alguém queira ir pra lá, consciente, e conformado, não, eu não vou fazer nada. Eu vou pro inferno mesmo, e não vou mudar essa situação, como assim? Então eu respondi pra esse jovem, por favor, ore agora onde você está. A sua alma é preciosa demais, tem um preço muito alto, que é o preço de Jesus na cruz. Então ele nos livrou dessa condenação eterna, por que desperdiçar essa chance, enquanto corre sangue nas suas veias, enquanto você está ouvindo a respeito do evangelho, se renda, se volte pra Deus, busque o Senhor enquanto você pode achar, invocai-o enquanto está perto. Não espere que o monte desmorone sobre você, e então seja tarde, e a sua vida seja tirada de uma hora pra outra, e você acorde no lugar de terror. Se arrependa hoje, se volte pra Deus hoje. Há salvação pra você, ainda há chance pra você, ainda há esperança. Aceite o perdão de Deus, se renda ao Criador, se arrependa dos seus pecados, e seja salvo. Que Deus te abençoe, e que você que está indo em direção à morte, mude essa rota agora, urgentemente, pra que você saia daí, pra que você seja salvo, e não deixe sua vida ir embora. E que você não pereça nas trevas, no inferno. Que o Espírito Santo de Deus conforte todos os corações quebrados, nessa tragédia que aconteceu em Capitólio, em tantas outras situações, de pessoas sofrendo nessa hora, com perdas, com dores, com doenças. Que nós possamos entender a nossa fragilidade, a nossa humanidade, que o Senhor nos chama todos os dias pra perto dEle. E Ele deixa os sinais.